Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da costura Brasil Marquete. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao canal da costura Brasil Marquete. Quero trazer mais uma dica aí que é bem importante para vocês, que muita gente acaba usando aí no dia a dia. Quem tem, vai ter quem conhece, tem quem ainda não conhece o serviço, mas é o tal do frufru. Quem já ouviu falar ainda é na hora de fazer uma limpeza na overlock ou que precisa fazer com que a peça fique com aquela costurinha bem estreita que é o tal chamado frufru. Muita gente sabe que para isso acontecer precisa trocar a chapa da agulha da máquina, né? Então esse é o primeiro passo, porém tem mais algumas regulagens, mais algumas dicas que eu quero dar para vocês, para que vocês consigam fazer isso sozinho na casa de vocês, sem ter que pagar aí um mecânico, ter que ter algum gasto de dinheiro, certo gente? Primeiro eu quero mostrar para vocês como que está o ponto aqui da nossa máquina para depois vocês verem a diferença. Vou pegar aqui um tecidinho, uma ribaninha, um tecido canelado e vou fazer uma costura para vocês verem como que está o ponto da nossa máquina no momento. Olha aqui, gente. Então está um ponto normal, bem regulado, o tecido está aqui lisinho, ponto de um tamanho aí, geralmente 3, 4 pontos por centímetros. Então está um ponto normal. O que a gente vai fazer agora na máquina, primeira coisa? Vamos trocar a chapa da agulha. Deixa eu tirar a chapa que está aqui na máquina, vamos soltar aqui os dois parafusinhos então para tirar a chapa da máquina. Eu quero colocar a chapa uma do lado da outra para vocês verem a diferença entre uma chapa e outra. A gente fala que a gente acaba gastando, afinando ali o dedinho da chapa. O que seria o dedinho da chapa? Vamos colocar aqui as duas, uma do ladinho da outra. Essa é a que estava na máquina e essa é a que a gente vai utilizar aqui para fazer frufru. Então vocês podem ver que são duas chapas iguais, porém essa daqui a gente gastou, a gente afinou aqui o dedinho da chapa. Quanto mais fino o dedinho, mais fino você consegue fazer a costura. Mais fino vai conseguir fazer esse ponto, a largura desse ponto aqui. Certo, gente? Como que você vai conseguir ter uma chapa dessa? Você vai acabar comprando, você vai levar uma chapa, às vezes você tem usado, ou vai comprar uma chapa nova e levar em alguma loja, às vezes para fazer. Ou se você conseguir fazer em casa, com a ajuda de uma esmilhadeira, de um miril, alguma coisa, você desgastar aqui o dedinho para ficar o mais estreitinho possível. Sempre lembrando que ela tem que ficar aqui, essa meia voltinha na parte de trás, para que o ponto que possa vir aqui e deslizar, para que ele não fique engatando na chapa, para que ele possa vir aqui e escorregar. Certo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos trocar então aqui a chapa da agulha. Vamos pegar a chapinha aqui, vamos colocar no lugar. Para daí a gente começar a mexer nas outras coisas, nas outras partes de regulagem aqui da nossa overlock. Lembrando, eu estou usando aqui um overlock modelo Ciruba F, que é o modelo onde utiliza esse tipo de chapa. Cada máquina vai utilizar um modelo de chapa diferente. Vai ter o modelo K, modelo F, modelo E. Então assim, sempre lembrando que na hora que você for comprar essa chapa para frufru, que você for fazer, tem que ser a chapa específica para o modelo da sua máquina. As regulagens não vão mudar. Então as dicas que eu vou dar aqui, você vai conseguir utilizar em todos os modelos de máquina. Porém, cada uma com a sua peça específica. Não tem como colocar a chapa errada na máquina. Não vai servir. Então vamos lá, gente. Colocamos aqui então a chapa de frufru na máquina. Qual que é o próximo passo? É olhar se a faquinha da máquina está bem estreita. No caso dessa daqui, a faca já está bem estreitinha. Está vendo? A parte da faquinha inferior já está encostando aqui na chapinha. Então aqui a faca já está bem estreita. Se por algum motivo a faquinha da sua máquina aqui não esteja bem estreita, não esteja encostando aqui na chapa, você vai ter que estreitar. Como que eu faço isso? A gente já tem vídeo no canal aqui ensinando como faz para estreitar aqui a chapa. Então vamos deixar ali o link desse vídeo na descrição. Caso você não saiba como estreitar aqui a faca do overlock, é só acessar ali o outro vídeo que você vai conseguir estar fazendo isso. Então essa daqui já está estreita, não há necessidade de a gente estar mexendo. Próximo passo. A gente vai mexer no diferencial da máquina. O diferencial é essa alavanca aqui que é responsável aqui pelo movimento desses dentes aqui da máquina. Seriam aqui essas três fileiras aqui dessa parte para trás. Então o diferencial vai influenciar ali. O que a gente vai fazer aqui com o diferencial? Subir ele todo. Quanto menos ação tiver esses dentinhos aqui, mais fácil vai conseguir fazer a parte do frufru. Então a gente vai vir aqui, vai subir totalmente a alavanca do diferencial. Ela vai chegar aqui até no ponto 1. E vamos apertar aqui de volta. Próximo passo. Qual que é o próximo passo? A gente vai mexer no tamanho do ponto. A gente vai ter que colocar um ponto bem miudinho. Praticamente aí no 1, no 2. Então eu vou vir aqui, vou apertar no meu botãozinho, vou procurar aqui o tamanho do ponto da máquina. Ele aqui está no tamanho 4. Eu vou vir aqui, diminuir ele todo. Quando eu diminuir ele todo, eu vou colocar ele um pouquinho para frente, para o ponto ficar quase no mínimo. Vamos lá. Então já mexi aqui na minha chapa. Troquei aqui a chapa da agulha da minha máquina. Já mexi na largura da faca. Já mexi no diferencial. E agora por último, mexi no tamanho do ponto. Então vamos lá. Vamos fazer o teste agora de como vai ficar. Lembrando, assim estava o ponto da máquina no início, antes da gente mexer em outras coisas. Vamos pegar aqui então um outro pedacinho de tecido, para depois a gente comparar de como vai ficando. Sempre temos que pensar, quanto mais elasticidade, quanto mais elastano, mais esticar o tecido, mais fácil vai ser de fazer o ponto frufru. Mais onduladinho vai ficar o meu tecido. Quanto mais rígido, menos que esticar o tecido, mais difícil vai ser de ficar aquele ondulado no tecido. Aqui no lugar então. O que a gente vai ter que fazer agora na hora da costura? Dependendo do elastano então do tecido, você vai ter que segurar mais ou menos aqui o seu tecido. Não segurar, levemente manter ele firme na hora que você vai colocar ele debaixo da máquina. Isso você vai ver conforme você quer que ele fique mais ou menos ondulado. Isso claro, dependendo do tecido. Quanto mais você segurar, mais manter ele firme, mais ondulado ele vai ficar. Então vamos fazer um testezinho aqui com esse tecido caneladinho aqui para você ver como ele vai ficar. Vamos ver aqui. O ponto está ficando muito juntinho. Não está legal ainda. Vamos fazer o que? Vamos aumentar mais um pouquinho o tamanho do ponto. Voltamos aqui, vamos lá ver onde está o ponto que a gente deixou agora. Aqui. Vamos subir ele mais um pouquinho. Vamos aumentar mais um pouquinho ainda o tamanho do ponto. E vamos fazer aqui mais um teste. Deixa eu tirar o tecido de baixo. Vamos começar de volta. Tirei aqui o tecido e vamos fazer mais um teste. Vamos ver como é que ficou agora. Ainda está ficando levemente engatando um tecido no outro. Então quer dizer que a gente pode subir mais um pouquinho ainda o tamanho do ponto. Vamos de volta. Vamos vir aqui, vamos procurar o tamanho do ponto da nossa máquina. E vamos aumentar ele mais um pouquinho. Vamos testar novamente para ver como que está ficando agora. Olha só, gente. Bem certinho, bem ondulado. Eu estou segurando ele bem pouquinho aqui na hora da costura. Mal estou mantendo ele esticado. Praticamente não estou segurando ele, sabe? Porém, ele já está ficando bem onduladinho. O tecido que a gente está utilizando aqui é um tecido com bastante elastano, né? Que ele estica bastante. Então ele está ficando uma costura bem ondulada, bem bonita. Então a gente conseguiu estreitar bem o tamanho do ponto com a chapa. E com as regulagens a gente conseguiu fazer com que o ponto fique daquele jeito. Então, lembrando que esse aqui era o ponto lá no início. Antes da gente mexer aqui nas regulagens da máquina. E agora o jeito que ele está ficando, que é essa costura ondulada aí para fazer uma limpeza. Para fazer o tal do frufru. Certo, gente? Então, muito simples. É só seguir aqui um passo a passo. Troca a chapa, estreita a faca, sobe todo o diferencial e regula o tamanho do ponto conforme você precisa. E aqui na hora de costurar, dependendo do tecido que você vai estar costurando. Você vai ver que você vai ter que dar uma pequena segurada mais ou menos. Dependendo do tecido que você vai estar utilizando ali na hora de costurar. Certo, gente? Essa é a dica de hoje. Essa é a dica Brasil Mac de hoje, né? Muita gente tem bastante dúvida de como fazer o pronto frufru. Eu acredito que com esse vídeo vai acabar ajudando bastante. Você mesmo vai conseguir estar fazendo isso em casa sem ter que gastar com algum profissional aí. Sem ter que gastar com uma hora de mecânico. Certo, gente? Gostou do vídeo? Não se esquece. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe seu joinha. Compartilhe aí com os amigos, né? Avisa aí todo mundo. A vizinhança, os amigos, os colegas que é Brasil Mac. Sempre tem vídeos novos no canal. Toda terça e quinta-feira à noite. Para poder ajudar você a regular a sua máquina de costura. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.